O que é isso? O que é isso? Eu nasci artista, fui cantor, ainda pequeno, levar-me para uma chupa de canto. O meu nome, pouco a pouco, foi crescendo, crescendo, até chegar aos píncaros da glória. Durante a minha trajetória artística, tive vários amores. Todas elas juravam-me amor eterno, mas acabava o ritmo com outros, deixando-me a saudade e a dor. Uma noite, quando eu cantava a tosca, uma jovem da primeira fila atirou-me uma flor. Essa jovem veio a ser mais tarde a minha legítima esposa. Um dia, quando eu cantava a força do destino, ela fugiu com outro, deixando-me uma carta e na carta um adeus. Não pude mais cantar. Mais tarde, lembrei-me que ela contou que havia deixado um pedacinho de seu dedo. A minha filha, uma pequenina boneca de carne, que eu tinha o dever de educar. Voltei novamente a cantar, mas só por amor a minha filha. E o que? Fez-se voz bonita. E uma noite, quando eu cantava ainda mais uma vez a força do destino, Deus levou a minha filha para nunca mais voltar. Daí pra cá, eu fui caindo, caindo, passando dos teatros de alta categoria, baixo e mais baixo, até que acabei por levar uma baia, cantando em pleno picadinho do destino. Nunca mais fui nada. Nada, não. Hoje, porque devo, assim de esquecer a minha destentura, que eu vou, assim de esquecer a minha filha, e a minha filha, que eu vou, assim de esquecer. Aquele inviato, que eu não me amava e tinha cantorou, a me deixado pelas fumes, tipo a sofrer. Não pego em larga, em parentes, não termino. Só na estaverna, se t'incontro o meu abrigo. Só na estaverna, se t'incontro o meu abrigo. Não pego em larga, se t'incontro o meu abrigo. Não pego em melo, se t'incontro o meu abrigo. E a cada fato um grande amigo que repõe a fé E os parentes que amam a ti E hoje ao ver que não me perca tudo bem de ser O faz do lar que amare e que a chorar e crescer Cada parente e cada amigo era uma vez Me abandonaram e louvaram-me a lei Mas com os amigos e os pés em pelo amor vai chorar Quando eu vai ler a minha carpa, nem o mais cresceu Deixa que os planes, pouco a pouco, venham terminar Este ano triste, triste coração Eu somente que na canta em que eu rebondar Os olhos e loucos como eu venham depositar O leitam segredo da minha vida, meu amigo E o que eu vou ler a minha carpa, nem o mais O que eu vou ler a minha carpa E o que eu vou ler a minha carpa E o que eu vou ler a minha carpa O que eu vou ler a minha carpa O que eu me pego a minha carpa E o que eu li rar a minha carpa Apoio com você Apoio com você Veja a minha carpa E a minha carpa O que é isso?